Salve rapaziada, estamos começando o vídeo novo e antes um recadinho bem rápido aí eu só queria avisar pra vocês que lá na loja do meu mundo minha vida esse mês de janeiro até dia 31 o frete é grátis em compras acima de 100 reais e ainda ganha um chaveiro, demorou? Então são compras pra qualquer lugar do Brasil, não importa se você mora no nordeste, no sul, no centro-oeste, no leste-oeste, entre estes, entendeu? Qualquer lugar do Brasil tem o frete grátis em compras acima de 100 reais e ainda leva o chaveirinho do meu mundo minha vida pra você colocar na sua chave, fechou? Então é nóis, tamo junto e fica com o vídeo novo aí, não se esqueça, até o dia 31 o frete grátis, hein? Valeu, é nóis e clica em gostei e favorita. Um beijo. Bom dia, caras. Rapaziada, sexta-feira, sol bombando, 9 horas da manhã e é dia de fazer exercícios, cara. Mas aí agora a gente montou a nossa academia ao ar livre. Olha aí, tem escadinha pra pular, tem a corda pra se pendurar. Liguei todos esses bagulho na canoe lá. Se liga, essa fita aqui que é de... Isso aqui eu já fiz, acho que na Innova, de se pendurar. Será que esse bagulho aguenta? Já deu uma gemida aqui. Aí a escadinha aqui, galera, só pra fazer... Entendeu? Aí aqui faz um abdominal. Aí tem esses dois ainda aqui. E aqui. Aguentou. Vai, bora, silêncio, silêncio. Vai. Bora. Ó, o cara teve que ir no banheiro dar uma cagada porque o cara não aguentou o treino. Tô vendo como que é as coisas aí, ó. Fica muito tempo parado, vai treinar, vai treinar o treino monstro, aí passa mal. Aí a gente vai ter que ir no banheiro fazer as necessidades. É nóis, tamo junto. Galera, passei mal, hein? Subi até cagar. Meu Deus, fiquei branco. Tá até suando. Mas vamos voltar. Você acha que é suar de treino, não, pô? Suar de... De cagote. De banheiro meu. Galera, esse aqui é o exercício pra você pegar a mulher, ó. Imagina que tem uma loira bonitona na sua frente de fio dental e é pra você pegar, ó. E o negão atrás do senhor. E o negão atrás do senhor, ó. E o negão atrás do senhor. O negão vindo te pegar. O negão da picona. Ou é o negão da picona atrás do senhor, sem liga. Pelado, ó. Ei, negão, sai. Esparei. Meu Deus. Dá licença pro campeão passar, viada. Dá licença. Cusão, eu tava em casa de bobeira. Hoje eu falei, vou jogar num pokerzinho. Tá aqui, ó. Ó o checão no bagulho. Cê é louco. Primeiro lugar, moleque. 5K garantido. Já era. Já vamos torrar ali mesmo, ali no bagulho. Começamos aí, mano. Bonito, hein, moleque. Aqui, ó. Primeirão. Eu tenho um desse de terceira, agora de primeira. E é nóis. Olha, lembrando que dia 14 vai rolar o torneio do Meu Mundo, Minha Vida, hein. Dia 14, 10K garantido. Só coloque na King, tudo aí na descrição, aí, ó. Vem aí que cê vai com seu checão também. Vamos pra balada, meu. Mas, ó, o pai vai tá jogando, então se liga. Vamos pra balada, meu. Mano, aquele treino me destruiu, mano, na moral. Cês não tão ligado, o bagulho tá doendo o corpo inteiro, mano. Galera, nem ia jogar poker hoje. Eu briguei com a Elaine. A gente brigou ontem. Discutiu tudo aí. Hoje eu saí cabreiro. Tive que interromper que tinha um casal, vida. Me ver falando com a câmera vai achar que eu sou louco. Então, aí, eu e a Elaine brigou feio hoje. Hoje não, ontem. Aí eu tô até sem aliança, ó. Você, perdi a aliança. A gente brigou por besteira. Aí brigou feio. Aí eu saí hoje. Fui jogar poker. E cravei. Azar no amor. Sorte no jogo. Ao contrário. Foda. Isso que a gente não briga também. Tem várias tretas, eu e a Elaine, mano. Treta de casal, normal, né? Mas essa foi mais séria. A gente brigou feio. Daí eu tirei a aliança toda. Acho que eu até perdi a aliança. Porque eu joguei ela. Joguei assim na varanda e... Tipo, foi pra varanda e eu acho que caiu lá no bosque. Acho que eu até perdi a porra da aliança. Aproveitar, ir atrás da roira e da aliança. Que bosta. Mas, pelo menos, né? Ganhei um troféu. E perdi a minha aliança, eu acho. Tem que ver se ela achou. Eu saí de manhã. Faz dia inteiro fora. Fui jogar poker e tudo. Chega agora. Cara de cu. Galera, eu entrei no caso. Que desde o Manuel saía. Aí, agora já é duas horas da noite. Fui jogar poker. Dá um rodeio, almoçado fora. Foi só de uma. Ele utilizou. Aí, eu entrei agora. Eu não estou fazendo carro. Ele é bem direto do plano. Tá fora. E se tiver atualização aí, sobre o relacionamento. Eu vou te voltar a falar. Mas, por enquanto, estamos separados. Eu sou pego. E não fiz o seguro. Da hora desse cabelo aqui, ó. O cabelinho fica massa. Tive uma carequinha aqui dos lados. Só o tupetinho. Vou fazer vários cortes. Deixar o Justin. Deixar o Leonardo DiCaprio. Que é metade e metade. Ó. Leo DiCaprio. O que você está fazendo? O que você quer aqui? O que você está fazendo? Vixe. Dá licença. Estou gravando. Quer conversar? Quer conversar? Aí. Quer papo agora? Com as ideias. Pode parar. Do quê? Você vai falar o quê? Falar que a gente voltou. Mas por que? Você tinha falado que a gente tinha terminado? Falei. Falei que a gente brigou feio como nunca tinha brigado. Aí a gente terminou e voltou. Aí, galera. Mas só que a gente vai ficar sem aliança agora. A Elaine não achou minha aliança. Realmente caiu no bosque. Quando eu joguei aqui, eu joguei de raiva assim. Ela bateu e caiu lá no meio do mato. Aliança. Eu vou tirar a minha agora. Não vai. Porque você começou a briga e eu que joguei. Eu joguei de raiva. Não sei porque na hora da raiva eu segue e joguei aliança. Mas você jogou aqui dentro. Então, mas eu acho que bateu e caiu no mato. Porque a janela estava aberta. Eu lembro. Eu escutei o balanço. Está vendo o que você causou? Não tem vergonha? Toda a galera olhando para você agora. O máximo que ia acontecer é você ia cair no mundão, né? Eu ia botar o João de 2011. Eu ia embora. Ia ficar com ele ainda. Não, você não. Ia. Ah, se você ficasse com ele aí, eu ia embora mesmo. É. Sabe que nós ia ter que ir para Las Vegas, né? Separar. Que bom. Você parava em Las Vegas e já aproveitava o rolê do Dambilzerian. É. Eu sei. Galera, a briga foi o seguinte. A Elaine antes, ela tomou uma cerveja a mais e ficou alteradinha. Né? Aí ficou causando. Aí chegou aqui, a gente brigou. Por um motivo besta. E... E ela quis ficar com graça. Nós discutimos, feio, aí... Quase terminamos. Mas eu te perdoo. Olha a carinha dela de... De... Quando criança coisa... Erra. Sorte que eu te amo, senão você já era. Chorou o dia inteiro. Chorou. Ligou para minha mãe. Foi. Se não fosse a Dona Maria, eu tinha feito besteira. Ai. Fala com ele. Não, não, não. Não pedi para ela falar com você. Não, minha mãe me ligou. Eu não pedi para ela falar com você. Ela falou, deixa comigo, menina. Larga de besteira. Como é que ela fala a palavra de... Oxi, deixa comigo. Não, ela fala, deixa de... É... Um nome diferente. Não se aveste, não. Não, aí ela para coisa... Deixa de lezeira? É. Deixa de lezeira, né? E eu chorando do lado de cá. E ela dando risada do lado de lá. E galera, aqui ó. Olha, ó. Uma coisa pelo menos deu sorte. Azar no amor e sorte no jogo. Olha, ó. Primeiro lugar, amor. Seu marido. Parabéns, eu fiquei feliz. Olha, galera. Agora eu tenho dois de primeiro. Esse aqui é primeiro, esse é primeiro. Um de terceiro e um de segundo. Tem todas as posições. Primeiro, segundo e terceiro. Galera, ele viu a gente brigando. A Elaine falou que ele ficou hoje o dia inteiro deitado e triste. E não comeu. E não comeu nada o dia inteiro. E comi agora, depois que nós fizemos as pazes. É, depois que eu cheguei e que ele viu que nós fizemos as pazes, ele comeu. E ficou mais feliz. Pai, eu sinto. Ele não saiu daqui, ó. Tá até enroladinho aqui, ó. Ele não saiu daqui. Eu sinto, pai. Eu sinto tudo. Coisa linda, né? Tchau. Galera, acabei de fazer umas contas aqui. Acordei cedo. Fiz uma medição por onde a aliança pode ter caído. E eu vou entrar lá no meio do mato agora. Pra ir atrás dessa aliança. Você é louco. Você tem que colocar uma calça de ansa aqui. Olha, eu deduzo que na hora da raiva, eu joguei ela aqui. Aí tava aberto. Eu joguei ela na mesa. Ela quicou. E vral. Caiu lá no meio. Então vamos lá, resgatar. Nossa, o prédio é aquele lá, ó. Que tá as janelas abertas. Caiu pra lá, sim. Caiu aqui, ó. Ó. Tá nessa reta aqui, ó. A parada. Aí eu já meio que... Que pá. Entrei aqui. Cara, tá aqui, ó. É uma possibilidade de encontrar uma jararaca aqui, viu? Mas a intenção é encontrar uma aliança. Cara, nós temos essa aliança, mano. Vocês já estão entendendo. Essa aliança nós ganhou do pai da Elaine. Praticamente. Caramba, tá parecendo um Richard aqui, hein. Cara, tá por aqui, amor. Tô sentindo isso, cara. Já faz tempo que a gente tá procurando, hein. Até agora nada. Nada, nada, nada. Nossa, tô suando muito, mano. Tô bem no meio aqui agora. Eu tô parando. Olha o bastante o lugar. E depois eu me mexo um pouco. Aí eu olho bastante. E me mexo um pouco. O que você tem a dizer, João? Ah, cara. Um conselho que eu vou dar a todos os casais do canal. Se brigar, não joga aliança fora. Você vai voltar. Ô, meu filho. Filho de aranha. Você vai voltar e você vai se arrepender. Ou você vai terminar de vez. E vai deixar ligar um dinheiro. Porque dá pra vender. Eu preferi jogá-la. Na hora da raiva. Agora... Mas eu tentei, tipo, simular que ia jogar. Mas só que aí saiu mesmo. Eu pensei que ia bater no vidro. Porque tava todos... Tava só um vidro aberto. Só tinha um espaço assim. Eu falei, ah, vou jogar, pega no vidro e sai. Isso, trinco o vidro. Ah, não perdi a aliança, pelo menos. Duas opções. Ou a gente vai, escolhe outro modelo. Você acredita que eu sonhei? Ou... Eu sonhei achando a rolha e a aliança. A aliança tava tipo meio fincada na terra. Eu suspeito que ela tá pra cá, ó. Vamos procurar pra lá, então. Pra cá eu já procurei bastante. Então, mas ali não dá pra entrar. Mano, aqui entra uns lagartos gigantes. Sai daqui e entra aqui. A gente tá pensando que pode estar em cima da churrasqueira. Pode ser uma opção, né? Tentar fazer uma... Uma proíza. Como é que faz isso? Eu nunca fiz, hein? Você sobe aqui... E fica assim no muro, ó. Vai. Misericórdia. Vai. Isso aqui vai dar merda. Cuidado! Onde foi? Eu ia cair. Pode ir? Vai. Pera. Não! Meu pé! Meu pé! Não tem como, cara. Tem que pisar no meu ombro. Mas eu vou cair. Vai. Pera aí, Maranhão. Eu vou cair, eu vou cair. Vai. Vai. Eu vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Ah, merda. Saber que o bagulho tá aqui, né? Só que você tem que achar no meio dessa mata, fica meio difícil. Olha. Desisti. Desisti. Mas amanhã eu volto. A luz tá baixando, agora tá ficando muito escuro. Amanhã eu vou voltar com a lanterna, você vai ver se eu não vou achar essa porra. Minha missão pra esse ano é encontrar a minha aliança. Caralho. Caralho. Salve, rapaziada. Segundona começando, hein. Essa semana. Todos os dias aeróbico em jejum. Segui a dieta certinho. Vou fazer sauna também. Vai ser da hora. Vamos ver quantos quilos eu perco até domingo. Fazendo isso todos os dias e seguindo a dieta. Acho que eu tô com 89 e 900. Foi a última pesagem que eu fiz. Lá na gravação do Insano. Bora. Do nada acabou a energia na academia. Vou continuar correndo. Correr uns 20 minutos. Caralho. Imagina do nada. Eu acho a aliança aqui, velho. Olha só da bicuda aqui, ó. Ah, filha da puta aparece. Ficando doido, mano. Por causa dessa aliança. Eu não tô me conformando que eu fiz isso. Que merda. Acho que é hora de subir as escadas. Voltei na academia agora, eu tenho energia. Acho que é um complô. Contra mim. Hoje eu vou... Eu vou comprar a essência de sauna. Tem essência. Pra você pôr aqui. Olha aí, ó. Dá pra ser até umas picanhas aqui, ó. Sauna seca, né? Que fala. É, sauna seca. Que explica como faz. Pra você não passar mal. Eu vou fazer sauna seca também. Aí aqui tem uns controles. Olha pra ele. Paramináris de 18. Aqui tem uns controles dela. Quantos graus e tal. Aqui tem tipo uma salinha de... De descanso. Hum, já deu uma... Uma borrada aqui. Aí aqui tem uma ducha. Pra você tomar, né? Pra fazer sal. E a piscina aqui do lado. Melhor ter um acesso pra piscina aqui, né? Aff. Comecei a usar mais o condomínio esse ano, cara. Ano passado eu não usei nada. Vim uma vez na academia. E uma vez na piscina só. Mas nem... Quase nem entrei. Tipo, entrei e já saí fora. Esse ano eu não quero usar mais. Nossa. Que Deus, moleque. Tô no escuro aqui. Ai, caralho. Você é louco. Tipo, eu trouxe ali blervos, ó. Deu medo agora, hein? Caralho. Já tô cansado. Segunda andar. Nossa. O zinho ficou na mão ali. Imagina. Acende a luz. Tem um bagulho na sua frente. Eu já ia me cagar inteiro. Tchau. 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 Tchau.